Música Não sei que você mora, mas quem é? Não sei, que você mora, mas... Não, vamos lá, deixa a cabeça A música, perdoe, senhora Eu sou barulho, eu sou barulho, eu sou barulho, não é? Eu tenho que ver 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 Pensei nas crianças Lutas que a paz Pensei nas meninas Cegas e desatais Pensei nas mulheres Desculpa, vou ter se colocado na minha Rompas abelhadas Pensei nas feridas Como nossas caridades Isso acontece, né? Eu não consigo dar essa roca que eu pego Mas agora não se esqueça Da rosa Da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa de Hiroshima Da rosa de Hiroshima Da rosa de Hiroshima Da rosa de Hiroshima Da rosa de Hiroshima Estúpida e paridade A rosa com si rosa A antirosa púlmica Sem cor, sem perfume Sem rosas, sem nada Eu quero amor A glória de Deus Para ter uma vida Eu leimo nuovo A glória de meu filho Tem gente, masutada Eu já não sei, esqueci de tudo ou quase tudo Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim Eu vivo preso a sua cena Eu só sei de mim, só sei de mim Eu só vou lá, no fim do dia, no fim do dia Eu já não sei, esqueci de nada ou quase tudo Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim Eu vivo preso a sua cena De cada dia, dia por dia Eu vivo preso a sua cena De cada dia, dia por dia Eu vou lá, no fim do dia Eu vou lá, no fim do dia Eu vou lá, no fim do dia Obrigado.